Vou louvando e agradecendo tudo que meu Deus me deu Glória a Deus, glória a Deus, na suas alturas E louvando a quantos limites ainda é desejado Glória a Deus, glória a Deus, na sua glória Obrigado, Deus, as vezes glória sim Foi você quem me alcançou, viu primeiro meu coração Glorar ao todo, meu Deus, te entrega tudo o que eu sei Ah, meu Deus, ah, meu Deus, vim a sua glória Te dou tudo, as luzes espalhar com o seu armazenamento Glória a Deus, glória a Deus, sobre todas as vozes Vou louvando e não importa o que eu tenho Glória a Deus, glória a Deus, na sua glória Vou louvando e dispensando o que o mal fez comigo Glória a Deus, glória a Deus, na sua glória Eu vou lutando, vou lutando, vou lutando Com meus mãos e você sempre vai, vai viver Louvar ao santo, oh Deus, sobre as altas do Ele Vento e dispensando, alcançando, sou todo amor Louvando e adentando, esperando em todos os momentos Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Onde vou esperar? A confiante de Deus Sempre nas horas Glória a Deus Queria te confiar Glória a Deus Esperando em todo lugar Glória a Deus! Glória a Deus! E a das alturas Vou louvando a todo momento Esperando os outros Assim Glória a Deus! Glória a Deus! A todas as alturas Vou louvando a todo momento E tentando Todas lindas Glória a Deus! Glória a Deus! Todas as alturas Já me canto Vou ganhar Glória a Deus! Glória a Deus! Todas as alturas Vou exercarão E ficaram acusados E desistados E desistados E desistados E desistados De provo louvando a todo A todo A todo momento Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Hum, hum.